Olá, tudo bem? Chacrinha da Aveni Saúde aqui de novo para mostrar esse lançamento, uma caixa trio com médio e também o novo alto-falante da JBL de 350 watts RMS. O que temos nessa caixa? Um médio MG600 de 300 watts da JBL, ST200, D200 e o novo falante. Agora eu vou colocar para vocês verem um pouco de vários estilos musicais nessa caixa. Fala que eu me acho cara, mas quando eu passo, não tem bem ganha na cara, tá querendo rir. Só que eu sou o tipo do cara, que elas ficam de cara, o que eu faço com esses caras não sabem? Assim ó, ela não tem rir, não vai ter barulho, será que eu tô levando ela pro mau caminho? Ou é lá que tá? Enquanto isso o pai dela quer saber porquê? Com o cabelo descenteado e o batom raro, diz aí! Com o cabelo descenteado e o batom raro, diz aí! Com o cabelo descenteado e o batom raro, diz aí! Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante nesse instante Tá mais sólido que a água Mas pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa não tem espaço pra lá Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a légea, mas é foda demais Mas curte ser clear, se importa, mas vira um nome, mas é foda demais A parceria é daquela, se não é foda demais In my heart, there's desire for a start I'm dying in emotion, it's my world, it's fantasy I'm living in my, living in my dream You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I'll be holding you forever, stay with you together You're my heart, you're my soul No começo eu acreditava em tudo que você falava Botei a mão no fogo por você, amor E queimou Só espero eu frequentar sua cama Só espero eu gostar do seu beijo De pisadinha em pisadinha E aí, gostaram dessa caixa trio? Você pode adquirir ela lá no nosso site www.dinesound.com.br E vocês também ficam por dentro de todo o lançamento nosso no nosso site Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like E escreva no comentário o que você achou dessa caixa